Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho e o Diário do Rocio está começando. Olha só, durante essa semana toda nós falamos um pouco cada dia sobre o mistério da Santíssima Trindade que vamos celebrar depois de amanhã, domingo, é uma grande solenidade da igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, preparando aí você para essa grande celebração. Hoje, sexta-feira, encerrando aí o nosso Diário do Rocio, essa semana toda falamos, nos preparando para a festa da Santíssima Trindade, que vai ser depois de amanhã. Na quarta-feira falamos sobre o Pai, ontem falamos sobre o Filho, Hoje, então, foi reservado para o Espírito Santo. E aí nós completamos esse grande mistério. O Espírito Santo é interessante porque, dentre as três pessoas da Santíssima Trindade, Ele está presente desde o princípio. Quando o Pai criou todas as coisas, tudo que Ele criava, Ele colocava ali o Seu Espírito, o Sopro. E, a partir do Seu Sopro Divino, é que tudo ganhava vida. Por exemplo, dá para a gente imaginar Deus criando os pássaros, por exemplo, os peixes, né? Ele criava e daí Ele fazia o Sopro. E, a partir do Sopro, aquilo ganhava movimento, ganhava vida. Assim somos nós também. Quando a gente é criado, no momento ali da concepção, tem o Sopro Divino e a gente começa ali a vida a ser gerada. Tudo vem de Deus, a partir do Espírito de Deus, né? Isso é muito bonito. Depois, é interessante que quando Maria fica grávida, para gerar Jesus no ventre dela, ela fica grávida de quem? Através do Espírito Santo. De novo, Ele está presente. Então, Ele está presente desde o princípio. Só que quando Jesus vem ao mundo, depois Ele morre, Ele ressuscita, Ele sobe aos céus, depois que Ele sobe, Ele envia de novo o quê? O Espírito Santo. Então, o Espírito está presente no Pai, no Filho e depois está presente em cada um de nós. Ele permanece aqui. O Pai está na eternidade, lá no céu. O Filho subiu e está sentado à direita do Pai. E o Espírito permanece aqui, conduzindo a humanidade, conduzindo cada um de nós aqui, nesse mundo que a gente precisa de tanta luz, precisa de tanto discernimento, precisa de tanta paz no coração. E é esse Espírito santificador que hoje nos conduz. O Pai já fez a sua parte, o Filho já fez a sua. Hoje somos convidados, então, a viver a partir da ação do Espírito que age em cada um de nós. Hoje, aproveite esse dia, essa sexta-feira, de preparação para a solenidade da Santíssima Trindade e reze a oração do Espírito Santo. Peça que esse Espírito santificador preencha o seu coração com os seus dons, os sete dons do Espírito Santo, que eles possam habitar aí dentro de você e renovar totalmente a sua vida para que você possa viver essa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A programação religiosa aqui do Santuário do Rocio na sexta-feira são as novenas da Nossa Senhora do Rocio. Seis da manhã, missa e novena. Às três da tarde, novena aqui presencial. E a novena também online para você que é de longe. E às dezenove horas, missa e novena aqui presencial. Convidamos você para participar. Temos aniversariantes hoje, sim, temos vários hoje. O Antônio Pedro, de Diamante do Norte, uma cidade aqui do Paraná mesmo. A Gislaine, de Paranaguá. O Antônio Carlos, a Vivian, a Odineia e o Edgar, todos aqui de Paranaguá, aniversariando. E o Roberto, que é de Pontal do Paraná. Parabéns a todos vocês que aniversariam hoje. Como amanhã nós não temos o Diário do Rocio, a gente já vai deixar aqui a nossa mensagem também de parabéns para João José, de Paranaguá. O Selmo Amaral, também de Paranaguá. A Terezinha Coelho, de Curitiba. E Eliete França, de Paranaguá. Domingo, temos aniversariantes também. Carlos Ubiratã, de Irati, aqui no interior do Paraná. Marinês, de Curitiba. Valdirene, de Paranaguá. Paola, também de Paranaguá. A todos, parabéns. Deus abençoe. E muito obrigado por fazerem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. E se você quiser ver seu nome também aqui nessa lista de aniversariantes, é só você fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. E é muito simples. É só você mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui. Nós vamos entrar em contato com você, fazer o seu cadastro. E a partir de então você vai receber todos os meses aí na sua casa a revista oficial aqui do Santuário. Também quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você encontra todos os programas Diário do Rocio do passado. Todos ficam lá guardados. Também lá você encontra os clipes com as músicas dedicadas à Nossa Senhora do Rocio. Foram muito bem feitas no final do ano passado. Lá você encontra também as missas de quinta-feira e de domingo. Se você quiser rever, ouvir uma homilia novamente, está tudo lá no nosso canal do YouTube, que é um lugar muito especial preparado para você. Você está vendo também aqui do lado essas logomarcas que aparecem. São das empresas e pessoas que nos ajudam aí para que o programa Diário do Rocio possa acontecer e também a missa de quinta-feira e a missa de domingo possam ser transmitidas. Se você gostaria de ver também o seu nome, da sua família ou da sua empresa aqui, é só entrar em contato conosco. Vai ser uma alegria colocar você nesse grupo de pessoas e empresas que rezam e evangelizam. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta aí na sua casa é a bênção de Deus aí perto de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.